Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Rodrigo e hoje a gente vai resolver uma questão do tema de química que mais cai na prova da USP. Vem comigo! Bom gente, a questão que a gente vai fazer envolve ligações químicas e caiu na prova da USP do ano de 2020, primeira fase. A questão diz mais ou menos o seguinte, pesquisadores conseguiram controlar reações químicas de um modo inovador. Usaram feixes de laser para promover um esbarrão entre dois átomos, criando uma molécula. Opa, então, a gente está falando da criação de uma molécula. Utilizando pinças ópticas, ou seja, feixes de laser altamente focados capazes de aprisionar objetos microscópicos. Os pesquisadores conseguiram empurrar um átomo de elemento químico de césio contra um átomo de sódio, até que colidissem. Um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo energia extra para criar uma molécula de NaCS. Na natureza, as moléculas formam-se a partir de interações de átomos por acaso. Por suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente. Ou seja, em condições normais de ambiente, essa molécula não é encontrada na natureza. Ou seja, ela não tem estabilidade energética para ser criada. Continuando, vamos ler a enunciada agora. Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Vamos lá, galera, então, o que ele está falando? Vamos para a alternativa A. A alternativa A diz o seguinte, o césio é um elemento químico radioativo, correto. E devido a essa característica química, a molécula de NaCS não se formaria sem esse modo inovador, que estabiliza o decaimento. Gente, o motivo para essa molécula de NaCS não ser formada não é o fato do césio ser radioativo. Independente se fosse césio, poderia ser até potássio. A molécula não iria se formar, pois esses elementos da mesma família não têm tendência em ligar entre si. Eles querem doar elétrons e não compartilhar entre eles. Então, alternativa falsa. Letra B. O raio atômico do sódio é maior do que o césio. Primeira afirmação que ele está falando aí. Ele está dizendo o seguinte, que o sódio tem um raio atômico maior do que o césio. Como que a gente faz essa análise? Usando a tabela periódica. Quando a gente está analisando uma mesma coluna, o raio atômico cresce de cima para baixo. Dessa forma, sim. Certo? Quando você está analisando uma mesma linha, o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Portanto, a partir dessa análise, o que a gente pode dizer? Qual é maior? O raio atômico do sódio ou do césio? Lembrando, eles estão na mesma coluna. Então, o raio atômico cresce de cima para baixo. Portanto, o césio tem um raio atômico maior do que o sódio. Então, a alternativa de cara já é falsa aqui já. Nem precisa de ler o resto. Letra C. O terceiro laser usado no experimento serviu para retirar um nêutron do césio, tornando um cátion e possibilitando a reação com o sódio. Gente, como que um átomo se torna um cátion? Acontece da seguinte forma. Temos um átomo aqui e ele vai ter o seu elétron de valência. Quando ele recebe uma determinada energia, esse elétron sai da sua eletrosfera. Portanto, gera uma carga positiva, já que o elétron tem carga negativa. Então, tem um déficit de carga negativa ali. O que é um déficit de carga negativa? É uma carga positiva. Portanto, ele não é retirando um nêutron que você vai tornar um cátion, e sim tirando um elétron. O nêutron fica no núcleo. Ele não tem carga. Ele é um nêutron, como a gente acabou de falar. Portanto, alternativa incorreta. Letra D. Na natureza, com esses elementos se esbarrando por acaso, a tendência seria formar CSNA e não NACS. Gente, essa nomenclatura não influencia no composto se ele vai ser formado ou não. Então, isso aí é uma notação que não tem diferença para nós que estamos analisando uma prova de química. Então, totalmente falso. Isso não faz sentido. O que está impossibilitando esses elementos de se formarem é a não estabilidade energética, como a gente já tratou outras vezes. Então, alternativa falsa. Alternativa E diz o seguinte. O césio e o sódio não formariam a molécula espontaneamente. Correto. O enunciado já nos falou isso. Uma vez que ambos têm grande tendência a formarem cátions e ligações iônicas. Beleza, gente. Família 1A e 2A, ou seja, família dos metais alcalinos, tendem a doar elétrons para formar ligações e se estabilizarem. E com quem que eles compartilham esses elétrons? Compartilham não, doam esses elétrons. É com ametais. São esses elementos aqui. Bom, esses ametais têm tendência a retirar os elétrons da eletrosfera dos metais. Então, por exemplo, você tem um átomo de sódio. Ele tem um elétron na camada de valência. E temos o cloro. O cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. O que ele vai fazer? Ele vai retirar esse elétron do sódio de forma a ele ficar mais estável e formar a ligação iônica. Ligação iônica ocorre entre metais e ametais. Lembrando, ligação covalente ocorre entre ametais. Eles compartilham elétrons. Na ligação iônica, os elétrons são cedidos e recebidos por outro átomo. Lá na ligação covalente, os átomos compartilham entre eles. Ninguém perde, ninguém ganha. Há um compartilhamento. Portanto, essa alternativa é correta. Queria agradecer a todos que ficaram aqui no vídeo até o final. Peço que vocês se inscrevam. Ativem o sininho. Compartilhem com os amigos. E, gente, muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho